E aí manos, Rainbow Six com Los Lakers Woodcap Ô querido, tá, tá, ai caralho, não é hunked, é hunked, é hunked ou eu tô de termite? É hunked, bro Tô de termite, tô de termite Pô, a primeira do dia vocês já metem uma hunked assim, vocês tão querendo minha caveira Meu microfone caiu, pera Eu vou falar pra você que eu quero pra ti Eu vou zoar e beber Mano, fudeu, ah mano, meu microfone tá todo torto aqui Me ajuda aí, meu Ai gente, o clube que vai tá caído Nossa senhora Pronto, arrumei Ô, comprei um daqueles pedestalzinhos anti... como é que fala? Aderente? Aderente? Não, aqueles que pode tremer aí, que não... Shock Mouth, mouth shot, motherfucker É, é isso, Shock Mouth, isso mesmo Só que vai demorando pra chegar acho que uns 10 dias Porra Pera lá, comprei aquele de titânio, né? Não, eu comprei um simplinho Bom, não vai demorar 10, eu pedi entrega expressa Falou que é 2 dias depois de enviar Mas não enviou ainda, então acho que vai dar merda Tudo bem Ah, conhece esse corzinho? Uau, ou a historinha? Nope Nunca ouvi Estou indo Nunca ouvi Lembro o que aconteceu ultimamente que a gente jogou nesse mapa, né? Que a gente abriu um 3x0 e depois perdemos É, mas a gente tava zoando pra caralho também, né? A gente abriu um 3x0 e depois ficou uma virada assim Ah não, sem ser babaque, hein? Pelo amor de Deus Não, não, a gente vai jogar de boa, jogar de boa Não tem ninguém, não tinha ninguém pelo menos campeirando, né? Em cima Não, não tinha não Eu não vi ninguém na Marotage Na Marotage Pô, Serginho, você é bom, Serginho? Não, cara, foi mal Foi mal, cara Bó, bóra Faz 2, faz 2 Ó, é agora, tem que meter Ó, alguém tinha que me dar cover ali, senão eu vou me fuder, velho Bode, tá dando cover aí ou stolen? Não, aqui ó, aqui ó Aonde stolen? Troca, é isso que vai ser Vai, pode ser o minuto aí E ser o minuto aqui depois Tony, por que você tá com 2 minuto? Porque alguém foi, foi infeliz Eu tenho 2 idiotas aminhados Ah, por que você tá aminhado, velho? Ah, eu vou matar vocês Alguém atirou em mim, velho Não estourem não, estarei Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Eu vou ver se tem alguém ainda andar Eu vou descer meu drone, peraí Tá, dentro da A não tem ninguém Que é a sala do projetor Tem um cara na escada, tem um cara na escada Tem um lá no fundo Quase matei o cara reforçando Alguém viu armários aí? Alguém dronou armários? Eu vou dronar agora O Jager tá bombeiro, muito miado Acho que subiu, sério Faz o seguinte, o, 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 o Pati, volta aqui rápido Ih, voltar? Peraí, oi Eu vou cair aqui e você me reviva Porra Stone, sabe nem pular Tem uma crush em baixo Eu não, não fico perdendo vida Vai Não, pô Stone, você é burro Mas onde que pula aqui pra perder vida? É do lado ali, é mais pro lado Aqui ó, mais pra direitinho aqui ó Vai, daí Então vai lá de trás ali ó Ah não porra Stone, você é muito burro Eu sou burro pra caralho Stone, então vai ali em cima ó, daquela plataforma ali ó Na direita Não, na plataforma não adianta, você tem que cair da plataforma lá no chão, lá embaixo Talvez eu consigo, peraí Você tá comunicando de casinha ali né Não dá, não dá Ah, aqui é essa plataforma aí É, vai, agora cai isso, boa Aí eu vou e morro aqui, quer ver? Vai, morre os dois ainda pra piorar, vai Na porta do refém aí, um de choque Ô Diriz, e a sala do lado, você olhou? Ô, estou ali em um drone, mas eles estão tudo dentro Eles estão tudo lá dentro Ô, como estão tudo lá dentro meus queridos? Sério, quem dronou isso aí, que nem uma bunda Onde que tá? Tava dentro da salinha do lado aí, ué Ah, você dronou Aí veio meu bicho Ah, Patife burro Tá aí ó, aí mesmo Não, Patife, você é burro Você entra na sala O Frost tá aí no cantinho da parede da direita No bombeiro ali, tá na porta, mirada De pistola, botou a cara, botou a cara, botou a cara Era o Smoke que tava na sala do lado Ah, Patife, você é burro Não Pera aí, vai me ruxar Vou ver a call do pro player aí da galera Não, mas foi, é, foi a call errada a minha Mas é porque eu, tipo Eu dronei o Diriz e tava lá dentro do armário Você deixou passar não né, Diriz Não, porque não tinha, como que ia passar Como que ia passar assim, me matar ali? Tá olhando o bombeiro? Pô, pessoal, não sei quem vocês acham que foi culpado Hashtag stolen culpado, Hashtag Drizzy culpado Hashtag, eu acho que Hashtag Patife burro que quebrou a porta e não matou o cara Ah, é, beleza É a terceira opção Beleza, 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 pessoal Beleza, pessoal, deixa isso aí nos comentários, entendeu? Alô Tretar News É a terceira questão Batife, eu sei que você tá gritando aí, tu não devolve flores Não contra vocês, seus lixos, eu falei que eu devolvo flores pros haters, não pros meus amigos Meus amigos mandam se fuder Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho Que caralho Colocar uma van Fechou aqui em cima, sério? Que caralho Ó, a gente precisava começar a meter umas clã tag, né? Só pra intimidar a galera mesmo Ah, clã tag, pessoal Eles são pra players Eu acho que a gente tem que botar clã flores Comunicado, os inimigos tem a localização do refém E eu te amo flores Flores que vêm de devir Sala de TVA reforçaram, boa Uh! Ó a câmera aí pra não arrochar os caras É isso que eu quero Tentar botar um spot mais safe aqui O drone te viu aí, Stolinho. Beleza. Ah! Tomei! Drone da Twitch, tomou no cu. Meus amiguinhos eu não tomei agora. Um drone da Twitch foi pro pau. Ah, mano. Quebrou? Quebrou? Não, tem mais um. Quebrei um deles. Ih, tô dando choque em alguma coisa, velho. Porra, meti a pior câmera da história da Valk. Vou ficar aqui, né? Tá reforçado mesmo? Tem gente corredor da morte aqui já. Corredor da morte é aqui do lado onde eu to marcando. Entrou um drone aí no... Quebrei, quebrei, quebrei. Ele quebrou as duas baterias aqui do gol maior, mas... Matei o martelão, matei o martelão. Vai entrar ali no bombeiro, vai entrar no bombeiro. Quebraram aqui. Quebraram aqui do meu lado. Tá mirando a porta ali. Da picape. Rushou a escada. Deim, não é? O quebraram é realize de uma proteção? Comece a brancar ali subterrões. Lançando... 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 Lançando a... Lançando a zona. Lançando... 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 E pegou da escada, mano. O cara não olhou a escada direito não, velho. Ah, a Ashe me comeu, velho. Não devia ter destruído o drone não, vacilei. Esse cara tá olhando a escada da caixa verde, velho. Não dá pra ver mesmo nada não. Olha como eu sou idiota, puta, como eu sou burra. Não devia ter feito esse barulho, mano. Tem gente armado, né? Ó, tem um nos armários, tem uns armários aí. Dois nos armários. Cara, é só calmerda. Alguém falou que tá molhando a escada. Aí eu falei, vou ficar dentro do armário, velho. Ainda me pegaram da escada. Falei, porra, velho. Aí é foda. Vamos lá, é... É, ficou difícil, hein, time. Porra, eu sou doido com vocês pra ganhar e fico passando vergonha. Não, não é, time. Não é que tá difícil não, mano. Não, tá difícil jogar com vocês. Não, não é nas costas. Oh, louco. Que agressivo. Eu sou assim, né? Tem que ser, né? Pior que eu como aqui com sede. Não posso pegar água porque o cachorro está dormindo. Vamos engatar o refém. Agora já é tarde da noite, que elas são? Meia noite agora, meia noite um pouquinho. Tá cedo ainda. Tô, Pati, vai te falar aquele spray lá, moleque do céu. Que bagabão. Ah, no final dos contos o Buddy não tá mais errando não, viu, Drizzi? Nem xixi, nem cocô. Não, nem só por errar. Tipo, você espia no lugar que ele não pode ir. O meu tava... Tava mordendo os espelhos das tomadas da parede. Os espelhos das tomadas, ele... Ele não tava mais mordendo. Porque precisa impedir ele de fazer qualquer coisa, né? Pô, isso é legal. É um spray de pimenta? Sei lá, aquela foda tem cheiro de... Um spray de pimenta chama spray Cesar Milã. Spray de pimenta é foda. Oh, hoje eu vi o Cesar Milã. Eu vi o programa dele. Não assistiu? E aí? Ele deu uma bicuda em alguém? É, eu achei bicuda. Mas aí, estranhamente, ele ficou... Ele ficou lá ensinando o cachorro. O cachorro não subia mais no tapete. Que os donos não queriam que ele subisse lá. O cachorro coitado. O cachorro tentou subir no tapete. Tomou aquela... Mirada. Aquela gorgodinha. Aquela bica nananana. O bichinho tá vendo estrela até agora. Vi pé. Carregando! Vi pé passando pra direita aí do drone. Tem um cara segundo andar. Todo mundo aí. Deitei, matei o dock. Matei o dock. Tem um cara aqui em cima, velho. Um cara quebrou meu drone. É isso que vai ser. A gente já bomba. Tem um olhando boa. Tem um olhando boa. Primeiro que eu vou entrar e foda-se rapa. Vai ser aqui mesmo. Tem uma escada. Tá pra baixo ou escada pra cima, meu amigo? Seria bom você falar. Tá pegando coisa aí, foda-se. Tá baixo ou pra cima, cara? Ele tá no lado. Ele tá no lado, tá no lado. Marquei, marquei. Tá dentro, tá dentro. Ah, marquei. Matou. E o escada, e o escada. Ele tá em cima, ele tá em cima. Escada em cima? Ah, me pegou. Nossa, o cara jogou demais, velho. O cara comeu um pixel ali que vai tomar no cu, velho. Olha, ele me deu uma só, velho. Olha. Nossa senhora, velho. Tem um drone. Ele tá na escada ainda. Escada pra cima. Ó, Drizzy. Ele tá na escada pra cima, Drizzy. Você tá de Blackbird. Se eu tivesse no ângulo do que eu tava ali, você pegava ele, meu. Escada pra cima. Tava escada pra cima. Boa, Drizzy, filho da puta. Aliados eliminaram as forças inimigas. Caralho, mano. A gente tá jogando mega no strategy, hein. É, tem todo mundo um pra cada lado. Tem todo mundo no foda-se, mano. Tem todo mundo no foda-se, mano. Vamos jogar direitinho, vai. Então bora na estratégia, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Partiu. Tentar matar umas Valky. Eu mandei duas Valky muito boas na última. Mas a minha terceira Valky foi ridícula, velho. O foda é que treinar a estratégia com um lugar só pra proteger, mano, é ruim. Tá ligado? Ah. Fortifique a sala. Você precisa manter o refém seguro. Passar as placas para os colegas. Queridos, tem uma câmera... Eu vou reforçar as duas lá em cima. Pode deixar. Tem uma câmera armários? Uma segunda câmera armários? é bom tem uma câmera escada tem um drone da Twitch está destruindo ele me tirou 10 de dano restam 5 segundos refém não localizado se continuar nessa área os inimigos detectarão faltou bastante reforço aqui porta bloqueada ainda não me gostei Driss vem aqui, vê se você fica bom aqui pra mim ta ruim, vem cá vou mostrar esse pix aqui vê se fica bom pra você ver esse cara ah mentira eu levei a Twitch mas não levei o Thermite porra mas ai na moral não levei ninguém, ninguém matou eu matei o drone da Twitch, mas não levei ela olha mano, esse C4 foi o único grupo dele alguém olha a bombeira ai mano eu to olhando, o bombeira é meu to tentando queimar aqui no bombeira termite desceu, o Thermite vai estourar essa parede menor ai tem garagem o Thermite veio nessa aqui cuidado para morrer toda a escada ai qual que é a parede de miner só que eu to olhando a caixa verde né se vierem correr mão é esse é o problema, correr mão aqui é o problema queimou, você queimou ou estádio? ainda não ele estava na outra parede lá, eu te falei né não estava nessa não, ele estava na outra essa ai eu tenho visão essa eu tenho visão estou com a câmera em cima dela não, não tem ninguém se aparecer eu te grito nossa a câmera ficou muito boa vai tomar no quarto ela está protegida e ela tem visão oh chegou lá, chegou lá, chegou lá chegou lá agora, chegou logo lá ele está dronando, está dronando ele está dronando ai, coloca o choque você vai dar choque nele, isso deixa o choque ai dispositivo posicionado ele está com o drone de novo espera ai pudeu ele acha que eles não tem thatcher mano também acho que não ah eles não tem thatcher não ele saiu, ele saiu promete o choque e deixa mano é, já deixei mas cuida que tem um drone da twitch não, o pativ já estourou eu destruir o drone da twitch eu destrui os dois drones da twitch eu destrui ó um drone atrás de você desceu a escada um drone ai ah me pegou o capitão olha a galera, olha a bombeira ai o cara vai ficar preso no arame se ele descer só fica ouvindo ai a ash na escada mano eles vão forçar bombeiro eles quebraram o alçapão bombeiro olha a bombeira ai vai mais um para bombeiro lá mano a ash ta na escada esse maluco atira muito velho a ash ta na escada e termite também termite ta mirando onde eu to aqui se eu botar a cara eu morro tem uns 3 ali tem 3, tem 3 tem 3 minha termite ja era o camera ainda ta viva viu foi pro bombeiro termite e a ash foram pro bombeiro ah bem o blackbird velho caralho deixa que o sardinho pega mano ele ta mirando né ele ta mirando ele ta mirando o adres ta mirando o blackbird vai bombeiro o blackbird vai bombeiro saiu o blackbird tem que ir pra ai dentro tem que ir pra ai dentro tem que ir pra ai dentro tem que ir pra ai ela ta no corrimão o patiff se ela passar ai eu te aviso eu to olhando eu to olhando pro patiff aqui o 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 Ela vai descer, vai descer. Matei, matei, matei. Tá descendo mais dois. Termite descendo, termite descendo. Prefere caixa verde. Passou o capitão, passou o capitão. Ah, me matou, me matou. Sérgio, me matou aí na sua frente. Ah, eu matei ele? Matei ele. Ah, ele botou no Termite. Porra, eu dei um bocão muito lindo no Termite, ele nem caiu, mano. Contra esse time aí o esquema é ficar marotando. Não dá pra ficar dentro do bomb não. Não dá. O cara ainda por cima vai ficar tudo juntinho, velho. Se marotar, pega mesmo, velho. No próximo eu vou de smoke. Tá mesmo. Ah, mas foi muito mentira isso, mano. Porra, o Termite na hora que deu o zoom nele, ele tava olhando pra cima, levou um tiro na cara. Vai lá também não tão pegando muito bem não, velho. Eu dei headshot na cara do coisa e ele perdeu metade da vida. Deve ser cozinhar de novo. Refém localizado. Nossa, eu não creio, velho. Não creio. E os caras não jogam tão bem assim não, velho. Não, não. Esse X aí, bulldozer, x. É, bulldozer, x, o weasel eu já joguei com ele, joga bem também. O resto eu não conheço, velho. Refém à vista. Cuidado, hein. Vem aqui. Vou entrar é o primeiro andar, velho. Quer dizer, o terceiro andar. Ô, Driss, quer que eu exploda aí? Caralho, olha onde eu joguei meu drone, mano. Eu joguei ele aqui nessa parede e ele apareceu lá dentro do refém. Caralho, caralho. Caralho, caralho, na fortuna em principal. Ativando o drone. Olha o smoke dando objetivo. Tá tudo fora. Consegue explodir isso aí, Driss? O smoke tá bem aqui, ó. Ele tá mirando, fez um buraco na parede aqui e tá olhando. Pera aí, o buraco na parede... É, ele pegou o meu drone lá. Não vai pela janela aqui, hein, gente. Tem trap. Caralho, lavanderia, velho. Quinta de hash. Eu, eu. O policia já ajuda? Vou estourar aqui um Benz. Vou fazer uma coisa. Driss, consegue me dar pobre aí pra eu estourar essa parede? Vai. Só passa correndo. Preparando o drone de soque. Também? Vai de baixo. Bombeiro, vem de baixo. Tá direito. Direito tem onde o Termite estourou. É um smoke. Eu não tô vendo o objetivo, é esse smoke. É o meio dessa janela aqui, ó. Que tá aberta. Embaixo, embaixo de bombeiro aí. Tem um Benz. Ai, caiu. Tem uma janela aberta em cima de vocês, Therian. Tô com as costas em cima aí. Cuidado. Ah, o smoke me pegou. Ele tá lá no cantinho. Ele tá lá no cantinho. Ele tá lá no cantinho. Ele vai jogar bomba em mim. Não, não vem. Não, não vem. Não, não vem. Não, não vem. Seja pra cá. Seja pra cá. Eu tô com medo do corredor, Drizzy. O Benz tá embaixo do bombeiro. Smoke tentou atirar em mim. Cheguei, Drizzy. Tô estancando aqui. Tem mais um. O Benz embaixo. Ele tá embaixo, certo? Ele tá embaixo, certo? Sim, sim. Bombeiro, bombeiro, bombeiro. Matei ele, matei ele. Boa. Lá dentro, lá dentro, lá dentro. Eu não, eu tirei. O Benz tá com um de vida. Um de vida. Um de vida. Ah, um não, mano. Matei, 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 matei. Deu, deu, deu. Aliás, eliminaram as forças inimigas. Nossa, eu tenho que tirar no peito. Ele deserto não matou. Que jogo bugado. Ah, não. Com certeza. Porque a barrinha dele nem existia praticamente. Olha lá. Foi um tiro. Ah, que jogo bugado. Nossa, pegou no peito dele, mano. Bora, porra. Agora é hora de ganhar, queridos. Ganhar essa defesa aí, né, queridos? Pelo menos uma, né? Peraí, deixa eu... Os caras não terremotaram na outra? Não. Não. Olha, eu vou... Eles tão usando granada pra caralho. Eu vou marotar, mano. Tem que marotar, velho, pra ganhar desses caras. Não vai ter jeito, não. É... Eles nem olham a marote. Eles botam o Claymore, mas não olham a marote. Faça em quebrar a Claymore, não. Preparando proteção contra malas. Alguém fica bombeiro? Eu vou botar um... Vou botar um coisinha pra vocês aqui. Espera, eu vou botar um drone aqui. Espera, eu vou botar um drone aqui. Não posso parar de se preocupar com as granadas. Ativando o jammer. SDA preparado e a posta. Preparando, preparando. Eu vou botar um drone aqui. Segura já, dele. Por si, em cima. Refém não localizado. Se continuar nessa área, os inimigos detectados... Ó, daqui eu não vou poder pegar o colher. Vamos. Ó, como que você faz aquele pixel aqui nesse madeiro? Olha o resto todo. Tem que quebrar com granadinha. Vamos, Serginho, Serginho. Oi. Coloca uma granadinha tua aqui, ó. Será que é um pedaço de madeira do meio aí? Não, não há agulha aqui, ó. Não, não há agulha aqui atrás. Estão dronando. Foi no meu sinal, um drone. Os caras estão tentando remartar, mas o meu sinal está pegando. Ah! Estou meio tiro da escada, gente. Estou meio tiro da escada. Está de 12? Ah, você está de metralha, né? Você quebrava o sapão e descia. Ó, em cima de mim é que tem. Na frente da sala do piano. Está cheio de madeira aqui pra mim. Então não deixa os caras entrar suíte, ó, Pati. Eu, ó, eu fico dando... Fica gente cruzada aqui, tá ligado? Fica cruzada. Olha a bombeira aí, Serginho. Tem escada, tem escada, Pati. Tem escada, Pati. Termite vindo, calma. Matei o Termite, matei o Termite. Boa, boa, boa. Ah, GG. Cuidado, eu acho que tem escada aqui. GG não, eles ganham sem Termite da última. Não, GG é a minha posição. Deixa os Mutes aí, Serginho. Precisa? Posso ir tirando. Pegou minha câmera, velho. Que eu estava cobrindo o fio. Mas bom, o Termite já foi. Está mirando na escada? Gente, alguém pode olhar a escada pra ver? Eu posso pegar os caras aqui por trás, velho. Que escada? Eu estou vendo a tua câmera aí, Paulo. Só que eles caem, eu só pôr um bombeiro, cara. Ô, Tiff, onde você está? Não dá pra eu te healar. Ah, estou muito longe. Andar de cima aqui, tem um pilhado pra todo o meu lado. Ó, drone da Twitch na tua frente. Já tirei. Vai subir a escada aqui, ô, Patif? Ó, está aí na tua frente, Ash. Subindo a escada. Aí mesmo, Stoller. Então tem um andar, já subiu. Tem um armamento esquerdo aqui. Só que eu bro a câmera, não sei pra onde ela foi. Está aí, ô... Estérico. Estou vendo. Matei, 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 Ash. Boa, boa, boa. Trocou a kill, boa. Está dentro do bombe-á, dentro do bombe-á. Matei, matei o capitão também. Pô, tem um cara dentro da sala do projetor ainda. Sala do projetor. Estou aqui, Drizze. Você conseguiu me curar, é GG. Estou parado aqui, ó. Recarrega as armas aí, ô. Valeu, mano. Tem um Hulk que eu vou pegar, pera aí. Eu acho que ele saiu, hein, ô... Primeiro o outro. Tá bombeiro? Vou pegar a câmera aqui. Eu estou olhando. Tem uma câmera na escada. Tem duas câmeras na escada. Tá, você olha essa câmera na escada, então. Eu olho, eu olho. Pode deixar, pode deixar. Ó, pulou o bombeiro. Saiu. Blackbeard, me matou. Me matou. Blackbeard, me matou. Pera aí, não, não, não. Vou dar a cara, não, não. Vai, Blackbeard, velho. 14 segundos, já. Tá aí, tá aí. Vai pra dentro, Drizze. Vai pra dentro. Vai pra dentro, 14 segundos. Tá aqui, tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Eu tenho que pegar o refeite aqui mesmo. É. Eu achei que era contente, mano. Tive ele entrando emocionante. Não, foi bem, foi bem. Ah, lá, estou falando. Eu estou com quatro, Eu estou com quatro assistências, mano. Toda vez eu estou dando o headshot, mas a cabeça está indo para trás, eu estou acertando no peito. É, é. Está dando agonia já, mano. Mas aí, time, vamos começar a virar de agora. Ó, o bagulho está sem invadir a garagem, mano. Está dando boa. Vamos, vamos garagem de novo. Mas agora... Eles vão colocar lá embaixo. Deixa, deixa que eu vou, deixa que eu vou de termite. Pode deixar. Ah, é, agora reseta. Pode deixar. Você prefere, você prefere. Eu prefiro, eu prefiro. Eu jogo mais 6. Então tá, não, então deixa, deixa. Então eu vou de bug. Eu quebro lá em cima e eu quebro a bateria para você. Tá. Ai, caraca. Mas eu acho que eles vão lá embaixo, né? Eles vão... Ah, é, lá embaixo. Melhor lugar. Infelizmente. Nossa, a sorte é que a gente está segurando... Eles não estão usando o patcher, mano. Eles não estão... Eles estão vindo sempre pelo mesmo lugar. Estão vindo de Twitch, né, velho? É, na próxima eles vão pegar um patcher lá embaixo. Pior que na próxima eu não vou conseguir marotar do jeito que eu marotei, não. É, tipo, ali... Ali, o que você estava marotando, estava meio... Estava meio, sei lá, doidão. Não, fui na loucura, fui na loucura. Mas é porque eu tinha uma câmera, eu estou, né? Eu sou muito louco. Eu sou muito louco. Eu fui na loucura porque eu tinha uma câmera em uma escada ali. Tô doido, tô doido, tô doido. Eu deixei uma câmera em uma escada, deixa eu avisar. Cara doido. Ó, vai tacar a câmera aqui fora, velho. Vou olhar onde é que ela vai tacar, pera aí. Me deu um cara doido. Refém encontrado. Não, nem preparado. Já caiu a câmera, eu ouvi não. Fogou ali. Mano, ela atacou a câmera, eu nem vi. Deu tempo não. Ela ataca em um segundo, né, mano? Depois que acaba o tempo, um segundo que ela ataca. Não sei onde é que ela atacou a câmera. Ela foi reto, ela jogou reto. Mas está aberto, né? Eu agora pela garagem aqui de novo, querido. Que foi, você quer a garagem? Mas não está lá embaixo? Ah, não, é lá embaixo, né? Estou vendo, estou vendo. Estou lá embaixo. Cuidado, está aberto o segundo andar ali, mano. Vocês querem ver um cara doido. Estou criando a câmera lá já? Eu não achei a câmera dela não, mano. Eu preciso explodir pelo menos uma parede para vocês. Vai, está lá embaixo, eu dou cover. Tem choque? Choque. Tem um dos lados só. Tem um dos lados só. Tem um dos lados só. O Bench deve estar arregado. Quebreu o choque lá já, opa. Eu tirei outro choque. É, quebrou lá o voo menor também. Tomei choque, tomei. Vai no voo menor. Voo menor não tem ninguém. Voo menor não tem ninguém. Ele tirou. Menor é certeza. Quem é isso, velho? Agora pode botar aqui. Não, filho. Vou colocar o Q aí. Já tirei o choque, todos os choques. Acabou, queimou, queimou. O Bench está no... Lendo do armário ainda. Não sou eu. Mano, para aí que eu acho que tem alguém em segundo andar, velho. Espera aí, espera aí, espera aí. Deixa eu dar uma mão porra aqui, velho. Não, tem cara amarrotado de certeza, velho. Vou olhar essa porra, deixa eu olhar. Ô, Serginho, Serginho, cheguei. Espera aí. Tem um garagem. Cheguei, 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 mano. Tá de granada, né? Sim. Joga a granada aqui, ó. Tem um cara deitado do outro lado da parede aqui, ó. Joga uma granada aqui para pegar nele. Ele vai se matar. Não, não tinha ninguém não, Drizzy. Ele saiu. Mas, ó, a sarinha da frente está limpa. A sarinha da frente está limpa, Drizzy. Dá para entrar na sarinha da frente aí. Só que o bombeiro está aberto. Do armário? É, ó. Onde o estereo entrou. Só que o bombeiro está aberto. Tem que tomar cuidado. Ai, caralho, agora eu preciso... Drizzy, ó. Já estou vendo o cara aqui, ó. Na esquerdinha aqui, ó. Ele está na esquerda da parede ali, ó. Onde o meu drone morreu. Bombeiro? Estou a escada. Não, não, não. Ele está aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Onde eu estou. Está vendo? Ele está aqui, ó. Caralho, fiz muita merda com a atividade. E é que é deitado o bombeiro. Estou dando o cover de escada, hein? Não estou dando o cover de bombeiro, não. Está deitado atrás do barril. Eu posso pegar esse cara no barril, eu posso pegar esse cara no barril. Então pega, pega, pega o Stolen, pega o Stolen. Ele está impedindo a entrada, velho. Ele saiu, saiu. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Ai, tomei, tomei do buraco, tomei do buraco. Cuidado, pati, fui buraco. Peguei, peguei do buraco, peguei do buraco. O time deve estar na direita. Tem, 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 tem. Aqui, oh, ruxou, 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 ruxou. Boa time, caralho. Linda, eles me levantaram. E as trevas, e as trevas. Eu destruí uma onde o Drizzi pisou. Onde o Drizzi pisou, tinha uma. Eu tinha destruído ali. Boa time, caralho. Agora é aquele, hein, Steninho. Qual? Aquele Thermite que não funciona. Mano, eu vou de Smoke e vou na... Vocês não acham uma boa a gente meter cozinha, não? Não, não, não. Lá em cima, não. Que sexual que você tá. Vocês acham uma boa a gente meter cozinha? Você vê que os caras não gostam aqui, entende? Então tá bom. Mas eu acho que eles vão vir de Thatcher. Então eu acho que o Mute vai ser foda. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dessa o Mute de novo. Se eles não vieram, eles vão tomar no cu. Eu jogo coletar um aí que é nóis. Mantenho referência em segurança, fortifique a sala. Preparando proteção contra mal. Tá, a câmera ali não vai funcionar mais. Deixa eu pensar onde eu vou meter. Onde vocês querem câmera aqui embaixo? Vocês querem o Mando Bombeiro? Mano, bota na mesma... Bota o Mando Bombeiro e... Bota o Mando Bombeiro e bota uma pra mim, tipo... Se eu conseguir botar uma aqui, ó. Dentro da garagem, lá na garagem. Bota uma lá na garagem. Na garagem? Pati, é essa aqui da escada? É, dentro da garagem. Dentro da garagem. Eu já. Tava botando duas na... Duas na próxima, na mesma escada. E fica meio minuto. É, Pati, vai parar pra você ser burro aí. Não, não. Tô só dando a gente. É, falou aí que é burro mesmo. Me chamou de burro. Falou que me ia te dar uma merda. Ih, já começou o caralho. Sobrou uma câmera aqui, querido. Eu não sei o que eu faço com ela, não. Bota na imagem. Pode botar na imagem. Ô, 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 ô. Olha que para mim de novo, tem essa madeira. Coloquei uma câmera muito merda, certeza. Fico na nota que ficou boa. Ah, termite a view. Tomei. Corre aí pro Drizzy me curar. Tem mais esse, joga aqui, joga aqui, ó. Tem mais esse, joga aqui, joga aqui, ó. Vem na parte da frente da madeira ali. Pô, certinho. É puro, velho. Ô Drizzy, me cura aí, mas sem me derrubar. Só um tiro tá bom já. Tá ótimo, valeu. Caralho, tá muito alto esse VOD. Virei essa bota. Ó, uma câmera minha foi... Ah tá, uma câmera que eu joguei lá fora já é. Caralho, fez mó roubão. Garagem tá aqui, vou buscar a garagem, querido. Eles vão termitando ali. Eles vão estourar, termitaram. Vai, leva pra trás, leva pra trás. Não deu, mano. Direita? É. Ah, mano. Que porra de prefire foi esse, velho? Vai tomar no cu, mano. Os caras termitaram. Vai tomar no cu, velho. Burro sou eu, né? Já. Eles entraram, eles entraram. Tem gente armado já, mano? Tem gente armado já, mano? Felizinhas posicionadas. Ah, comi um mais Blackbird. Se não fosse o Blackbird... Se não fosse o Blackbird... Mano do céu. Olha, nossa, se não fosse esse para-brisa velho... Que raiva. Carregando! Boa time, boa time, boa time. Falta dois, mas são os dois melhores do time dele. Mano, nossa, é o Stolen que é nosso próprio. Blackbird tava aí na madeira, Stolen. O portifo maroto na madeira, ele tava lá. O papelão é? Pera aí, então. Perda da madeira. Ah, ele tava na madeira e... Ó, dronar. O dronar era de baixo aí, Stolen. Dronar armários. Devem estar vindo pela porta do seu lado. Meio tempo. Garagem não tem ninguém. Escada não tem ninguém. O que que é outro? Blackbird e o que, mano? Não, Blackbird morreu. Ah, não, Blackbird. Blackbird... Ó, escada e bombeiro livre. Vocês não precisam se preocupar com escada, não. E nem com bombeiro. Eu tô bombeiro, relaxe. Blackbird onde o termite estourou a parede. Deixa os cara vir, mano. Deixa os cara vir. Tá quebrando a porta do bombe. Eu sei. Driss, tá escada, né? Entrou o armário. Ae, ae, ae. Entrou o armário. Ae, ae, entrou o armário. Olha o Blackbird agora. Não dá cara, Serginho. Stolen. Se tiver smoke, usa pra segurar o cara. É isso que eu vou fazer agora. Mas eu só tinha uma, então. Ah, mas beleza. 10 segundos que você ganha aí. Se ele passar, eu aviso. Eu só não consigo ver o armário. O armário eu tô olhando. O armário eu tô olhando. O armário eu tô olhando. Ele tá dentro da A, mano. Ele vai aparecer dentro da A aqui. Não, ele tá no armário. Pera ele avançar, Stolen. Vocês cruzam nele. Vocês cruzam nele. Pô, Stolen. Pô, Stolen. Pô, Stolen. Ele tá muito meado, velho. Eu tirei mais que meia vida dele. Você que eu tirei aí, deixou ele perto do Sirius. Boa caralho, Stolen. Seu bosta. Seu bosta. É louco aí, Pati. Não fala isso do Stolen, não. É louco aí. A gente fica zoando lá. Tipo assim, quem joga de suporte, sempre fica em primeiro. Porque tem que fazer as paradas. Dronar. Faz termite. Aí fica com os pontos a mais aí. Tá vendo? Então você é o ADS agora. É brincadeira, né? Deixa o seu like aí. Moleque, é nóis. Foi.